Ei, escola! Prepara... É, voltei! Falei que ia chamar os pais e chamei. Nós vamos começar um vídeo aqui e a gente vai falar tudo pra você. Fica até o final nesse vídeo. Já deixa o like aí, pá, não te custa nada. Ajuda a Chucruti, compartilha esse vídeo. Porque eu falo sempre que uma aprovação, ela não é só do zero um. É um trio ali. É colégio, aluno e família. E eu falo que quando a gente pega o colégio, junta com a família, fazem os nossos alunos literalmente voar. Nesse caso, literalmente mesmo, porque os convidados de hoje são os pais da Bruninha. Bruna, ela foi aprovada de primeira... É isso. De primeira pra escola preparatória de cadetes do arco. É óbvio, né? Ela entrou com a gente lá no sexto ano. A gente vai te contar tudo aqui, a gente vai falar sobre isso. As facilidades, as dificuldades. E se você quiser, pode deixar aí depois nos comentários. Manda sua pergunta, que os pais vão responder, eu vou responder. Ou até mesmo no Instagram, a gente dá um jeito aí. Tá bom? Então, primeiramente, Léo, meu xará. Olha pra essa câmera aqui, se apresenta. Bom dia, Leonardo. Sou pai da Bruna. E tô aí com a satisfação tremenda. Estar participando desse dia junto com vocês aí. Show de bola. E ela, a mãe. Oi, meu nome é Rosa, sou mãe da Bruna. E a gente esteve aí constantemente acompanhando esse processo aí dela, juntamente com a equipe 01. E tô muito satisfeita. Show de bola. E temos também o nosso convidado, que eu falo sempre que aqui no 01 é um conjunto pra ajudar nessa aprovação. Desde a limpeza até o diretor, a gente tá engajado pra melhorar e transformar o nosso aluno. Independente do resultado, se ele vai pra EPK, se ele vai pro Naval, pra AFA, se vai pro vestibular, a gente preza pra transformar a vida do aluno. Nos anos iniciais, acolhimento. E do sexto ano em diante, a gente já pensa no ensino de alta performance, seja ele pra carreira militar ou regular. E a gente faz isso com acompanhamento de proximidade, acompanhamento pedagógico. E quem acompanhou a Bruna na unidade de olaria foi ele, o cara brabo, o Luciano, meu convidado aí. Se apresenta, olha pra aquela câmera lá. Fala, Léo. Fala. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, né? Simbolizando esse encontro aí entre escola e família, que no nosso caso foi sempre moldado com muita parceria, né? Porque nós sempre olhamos na escola pra Bruna como aluna e também sempre como família, né? Porque somos pais, somos mães, né? Então, essa parceria foi fruto aí de muito sucesso ao longo desse período. Eu já vou começar. No vídeo anterior, a gente tava conversando com a Bruna e ela falou que não tinha vontade de ser militar. E aí eu queria olhar de vocês como é que surgiu essa vontade ou fizeram surgir? Quem quer falar? Rosa ou Léo? Vamos lá. Ela entrou no 01, né? E numa turma regular. E a Bruna sempre foi uma boa aluna. E tava indo bem. Só que eu queria algo mais. Eu queria já pensando no futuro, numa preparação. Queria já pensando... Só que eu não pensava tão grande. Eu pensava num Enem. Eu não pensava em algo tão grande. Às vezes a gente vê, assim, a carreira militar e a gente acha que é algo inatingível, algo muito distante de nós. E quando a gente colocou essa situação pra ela, de imediato ela não quis, né? Foi que série, mais ou menos, que vocês botaram? Foi no próprio sexto ano. No sexto ano vocês começaram a falar. Já começamos a falar e tal. E quando chegou na questão do nono ano militar, né? Que surgiu a oportunidade lá na escola. E a gente apresentou e... Ela, não, não quero. Isso não é pra mim. Eu quero Enem. Aí veio com a história de que queria fazer meio ambiente. E a gente, não, a gente queria algo diferente, né? Algo que fosse um pouco além. E imediatamente ela recusou. E aí o pai teve que intervir. Foi na escola, conversou com o coordenador, com o Luciano. Então, assim, houve uma conversa com ela, né? Eles colocaram as coisas, assim, de frente pra ela. Colocaram as situações, mostraram essa questão do militar. E aí ela topou. Topando, ela se entregou. E teve todo o apoio aí, o apoio de vocês. É um estudo muito diferenciado. Porque, às vezes, a gente coloca os nossos filhos pra estudar. Eles têm aquele estudo mais conteudista. Aquela coisa, assim... Por mais que você seja empenhado, não é aquela coisa tão voltada para o militar de gente que entende. Porque, às vezes, você se propõe, você oferece um bom ensino, mas não está focado na área militar. Então, assim, foi bem focado. Foi, assim, profissionais que realmente entendem que passaram pra ela também muito estímulo. E aí ela gostou. Ela pegou o gostinho e foi. Excelente. Ô, Rosa, você falou algo aí. E você falou que botou o meu chará lá pra conversar com o coordenador. As pessoas falam assim, ah, mas o aluno tem a liberdade pra escolher. Mas nós, como pais, temos a obrigação de mostrar os caminhos. E conta pra gente, Léo, como é que foi o teor dessa conversa e como é que você conversou com ela? Porque a gente estava até conversando aqui no Bastidores, ela pensou em você jogar videogame, você contou uma história interessante do pediatra. E como é que você convenceu? Qual foi a importância? Qual foi a conversa que você teve lá com o Luciano? Então, a Bruna, ela no sexto ano ainda, né? Ela fez a prova do Colégio Militar. Foi aprovada na primeira fase em matemática. Foi pra segunda. Na segunda fase, ela acertou 18 questões de 20 em português. Tirou 2,75 na redação, que varia 3. E a gente meio que, poxa, a Bruna está encaminhada, tem potencial, está ali, ficou com média 8,75, não entrou. Sendo que no final do ano a gente foi chamada na escola, né? A Bruna tinha 3 folhas de ida pra coordenação, por bagunça. E ela foi o Luciano que falou. E entrou pandemia, estudou online, 2 anos de pandemia. Quando voltou, a Bruna já volta pro nono ano, né? Aí a gente com essa ideia, vamos trocar a Bruna de horário, vamos colocar a Bruna à tarde no preparatório. E a Bruna não quis de jeito nenhum, porque ela falou assim, pai, poxa, o senhor reclama do bombeiro e quer que eu seja militar, por quê? Aí eu, não, Bruna, é diferente, pô. Eu sou praça, tenho outras funções aqui fora, além do bombeiro. Você só vai ser militar, vamos embora. E matriculamos ela na marra. Quando chegou, já perto de começar, né? Ela chorando, não quero, não quero. Eu falei, então tá bom. Aí a mãe conversou comigo e falou, vai lá na escola e tira ela da turma. Aí fui na recepção, pedi pra alterar, pra voltar ela pro nono ano normal. Aí falaram, não, pai, calma aí, poxa, conversa com o Luciano do Pinheiro. Eu nem conheci o Luciano ainda. É a nossa primeira conversa. Aí o Luciano, pai, poxa, calma aí, poxa, o senhor é militar. Vamos colocar a Bruna no eixo, vamos conversar com ela. Aí pediu pra chamar a Bruna. Sentamos nós três, a Luciano começou. Bruna, por que você quer meio ambiente? Você já procura saber como é que funciona o meio ambiente? Em que condições você vai trabalhar? Existem vagas? Existem concurso? Existe uma gama de oportunidades dentro do meio ambiente? Por que você tá fazendo isso? Vamos lá, Bruninha. Poxa, eu vou te fazer um pedido. Vai pra casa, estuda um pouquinho o que é a área militar, pesquisa e me dá, acho que foi sete dias, ou quatro dias. Cinco dias, quinze dias. Pra você dizer pra mim realmente se você quer ou não quer a carreira militar. E a Bruna chegou em casa, né? Pai, o senhor sabia que se eu for pra Ipicar, eu vou ficar morando em Minas Gerais? Você sabia que o cabelo tem que ser cortado acima do ombro? Aí eu falei, opa, ela tá pesquisando, tá interessada. E nisso ela topou o processo. Aí, primeiro simulado no segundo dia de aula, né? Sim, primeiro simulado foi tragédia. A Bruna ficou em 23ª de 25, né? Sim. E chegou em casa desesperada, que não era pra ela, e que ela não queria, não queria. E nós passamos um carnaval, como a esposa até postou na rede social, uma foto da Bruna sentada no sol, estudando pra fazer o segundo simulado. Então, no segundo simulado, a Bruna foi a 0,2, né? 0,2. Então, a Bruna, de um não quero, pra uma vamos estudar, a Bruna foi assim, em menos de 30 dias, ela mudou essa opinião dela, e a gente viu que a Bruna, ela vem com um foco muito grande do primeiro contato que ela teve com a prova do simulado até o dia da prova. A Bruna estudando assim diariamente, em momentos que eu, como pai, hoje me arrependo, mas eu falava assim, poxa, Bruna, deixa de ser chata, pô. Tem um aniversário pra gente ir. Ela, não, pai, eu vou estudar. E a gente ia pra festa, a gente ia pro shopping, e a Bruna ficava em casa estudando. Então, assim, hoje, a gente agradece, agradece muito esse cara aqui, Luciano, porque eu falei com ele, falei, Luciano, você apostou na minha filha quando nem eu apostei. e ele foi um cara que botou as fichas nela, ele me chamou e falou assim, não, pai, a Bruna tem potencial, não desmerecendo qualquer profissão que tem aí, só que a Bruna tem potencial pra ser muito mais do que uma técnica do meio ambiente. Então, poxa, vamos juntos, vamos conversar com ela, vamos dar força. E a Bruna realmente superou as... todas, todas. Parabéns, eu não consigo nem falar. Nem falar aqui, porque quando eu conversei com a Bruna, eu fiquei emocionado também, fiquei arrepiado todo momento quando ela falando, né? E ela mesmo tem essa noção de que ela é outra pessoa, né? E que... eu fico muito orgulhoso com o 0-1, pelo Luciano, pelo nosso equipe, pelo nosso time, porque a gente coloca lá na nossa parede, vocês forem lá naquela sala que vocês foram lá no CSC, a gente fala que tem uma missão, que é transformar a vida das pessoas por meio da educação. E eu... eu vivi isso com o meu pai, depois que eu passei, eu virei um herói, eu também não era um moleque, eu não mandava tão bem quanto a Bruna, eu tinha dificuldade de estudo, eu tive que passar muito, mas eu sei o que é uma carreira militar e o que é as pessoas acreditarem na gente, como isso muda a vida. Então, a Bruna falou no vídeo, vocês vão assistir aí, da importância da família, da importância de vocês, que vocês sempre apoiaram. Parabéns, porque quando eu falo aqui nos vídeos, quando eu começo a conversar, eu falo assim, cara, a família é muito importante, tanto a favor quanto contra, sabe? E quando a gente funciona, ele como orientador e fala, cara, estou contigo, vai lá, independente do resultado. E eu fiquei emocionado também quando o Luciano falou para mim que você procurou ele antes do resultado sair, de ter certeza que ele ia entrar. Vou até deixar ele falar a repetição, porque ele falou com tanto orgulho que eu, como zero, boto na missão lá, transformar a vida das pessoas por meio da educação, eu me sinto um cara realizado. E as pessoas falam, ah, hoje você não cresceu muito. Mas quando eu comecei aqui, era um cursinho muito pequenininho, eu panfletava, dava aula, coordenava e eu acreditava que a gente podia mudar a vida das pessoas. Pessoal de colégio público, pessoal que quisesse sonhar. E hoje eu olho assim e falo, cara, deu certo. Deu certo para cacete. Tipo assim, eu vou na internet, cara, nunca fiz por dinheiro. A gente está lutando para ser a maior empresa de educação do país, mas isso aqui, ouvir as suas palavras, não tem preço para a gente, sabe? É a realização. Quando eu era moleque, eu ia muito para a igreja e eu falei assim, pô, você é pastor. E aí eu via que as pessoas botavam no pastor assim, ser humano, em todas as religiões tem, no macumbeiro, no pastor. As pessoas, não, o cara está para enganar as pessoas. E eu falei assim, cara, a gente precisa mudar a vida das pessoas, mas sem nenhum estereótipo. E o meio que eu encontrei, a missão de vida minha foi, a única forma que eu posso transformar as pessoas é por meio da educação. Porque a educação, de fato, transforma a vida das pessoas. Não é Polina, não é Lula, não é Bolsonaro, nem ninguém. Que transforma a vida de um ser humano. É acesso à educação, se ele tiver uma família com suporte, há muito mais chances. Então, antes de o Luciano falar, que ele está ali para falar, eu queria agradecer vocês por acreditar no 01, por ter ido lá, conversar, por acreditar no que o nosso coordenador falou. Vocês são muito importantes para a gente. A gente tem muito orgulho da história de vocês. E com certeza a gente vai se ver muito. Porque, para vocês terem ideia, lá na AFA, ano passado, os quatro comandantes eram da minha turma. Então, provavelmente, a Bruna, eu vou no espadrão, vou no espadinho. A Epicarner, eu acho que as pessoas até falam, deixa o grude, você fica puxando, mas para a Epicarner, eu tenho um carinho gigante, eu vivi aquela escola. É um dos maiores sentimentos. Você falou, eu amo praça, quem fez o Progressão inicialmente foi a ESA, foi a ESA. Eu cresci aqui no canal com a ESA. É ótimo. Mas muita gente vira sargento porque não teve oportunidade ou contato ou oportunidade de fazer um concurso para ser oficial. A vida do oficial, financeiramente, os corres, é muito mais fácil, você trabalha ali exclusivamente para aquilo e a vida de sargento, às vezes, para a gente complementar a renda na família, quando a gente tem dois filhos, quando a gente tem que botar a escola, a saúde no país. Então, tem que fazer uns corres por fora. e por isso que eu falo, não é porque eu puxo para ser oficial, não. Eu falo o seguinte, a gente tem que entender aonde que a gente está e aonde que a gente pode chegar. Por isso que aqui no 01 a gente fala, a história da Bruna, ela passou de primeira, era uma boa aluna, mas entrou no sexto ano. Então, no sexto ano, ela vê contato, o coordenador vai indicar, pesquisar. E eu falo, o meio, ele não é fundamental, mas ele ajuda bastante. Ele é muito responsável. E quando a Bruna falou aqui, eu vi o brilho nos olhos dela que ela falava assim, chucrute. Eu ia sábado, eu ia domingo, eu com o 01 da minha turma, a gente trocava, ficava, porque o estudo é isso, o estudo é como se fosse um jogo que vai fazendo a gente crescer, ter vontade. E aprendeu coisas. Ela falou que a matemática, no meio dela, ela tinha medo e cresceu. Top demais. Fala para mim, Luciano, qual foi o papo que ele deu para você? E antes de falar, seu papo, qual o sentimento que você... E aí eu vou abrir aqui, eu fico até arrepiado. E aí vocês não sabem disso, ninguém sabe, mas eu sou maluco mesmo, eu falo. O Luciano, a gente teve uma conversa no final do ano passado, ele falou assim para mim, chucrute, acho que eu quero voltar da aula. Não foi? Sim. Ele falou assim, não, pô, não quero ser mais coordenador, não. Aí eu falei, cara, mas brilha nos seus olhos, por que você não quer ser mais coordenador, não sei o quê, não sei o quê? A gente conversou, e aí ontem, provavelmente a Bruninha, vocês ajudaram, falou com o Biondi, conversando, e ele falou, não, cara, eu quero ser coordenador assim. Porque a sala de aula é muito envolvente, a gente como professor, não é, Luciano? É tão bom quanto, acho que não dá para comparar, mas eu acho que essas histórias fazem. E aí eu quero saber se a decisão de ontem tem a ver com a Bruninha. Claro. Na verdade, eu gostaria primeiro de agradecer a palavra dos pais, me sinto aqui muito honrado, muito honrado, estou muito feliz, primeiro porque acho que foi um processo, apesar de poucos meses, foi um processo muito envolvente, foi muito intenso tudo aquilo que a gente viveu na escola, fora da escola, e eu falo muito que com a família em especial foi sempre um sistema de muita parceria. Então, hoje eu sou muito feliz, não só pelo resultado da Bruna, o resultado do meu filho também vai se tornar um militar esse ano, o resultado de todos os meus alunos e todos os meus alunos do passado. Então, de fato, a educação é algo que transformou a minha vida e que com isso me permite ajudar a transformar a vida de outras pessoas, isso vai dando um seguimento e vai dando um seguimento, acho que esse é um propósito muito bonito de ser vivido. Então, muito feliz, muito honrado, agradecer primeiro a Deus, agradecer a minha família, a todas as oportunidades que já me foram feitas, sou muito grato a tudo que já aconteceu na minha vida. bom, o fato em questão, tem coisas que a gente carrega para a vida para sempre. Numa das várias conversas que eu tive com o pai na escola, acho que foi no momento que a gente estava naquela, porque também foi, a Bruna é um processo que causou para a gente nossa, uma aflição, porque a Bruna era 47º no início, foi avançando, foi avançando, e a gente sabe que esse concurso é um concurso com um número muito limitado de vagas. Então, a gente foi vivendo esses processos de forma muito intensa. Acho que o pai chegou a fazer uma lista nominal com todos os alunos que foram classificados. Passifiquei, botei por nota, por idade, por tudo. a coisa foi muito, gerou uma emoção, né? Então, num desses encontros, o pai falou assim para mim, poxa Luciano, eu vou te falar, independente da convocação da minha filha, da aprovação da minha filha ou não, eu já sou muito grato a tudo que ocorreu esse ano. E eu até me surpreendi, falei, mas como assim? Porque a minha filha, ela entra num curso com uma personalidade de filha, né? A gente enfrentou aí alguns probleminhas que são até naturais dessa faixa etária, né? 14 anos, 15 anos, mas que realmente geram um estresse no lá. E hoje, ao final do curso, eu tenho uma outra filha. Eu tenho uma filha transformada. Eu tenho uma filha que tem a sua área de estudo, que organiza a sua... dos seus jogos, eu tenho uma filha que é mais disciplinada. Então, pra mim, independente se ela vai ser convocada ou não, já valeu a pena. E assim, eu fiquei, nossa, com uma coisa muito maior do que parece ser, né? É muito mais do que você ver, óbvio, que ver o nome lá na lista, nossa emoção, foi enorme. Tem uns vídeos aí na família, todo mundo pulando. Eu mando uma mensagem pra papai, eu não vou te ligar hoje, não vou te ligar. É trampo a família. Nossa, é sensacional. Mas assim, a transformação é muito maior do que só ver o nome na lista de aprovação. É verdade. Então, é algo muito gratificante e eu me sinto muito honrado por ter feito parte disso tudo. Obrigado. Cara, eu posso terminar esse vídeo por aqui. Sabe, é... Acho que é a primeira vez que eu choro num vídeo. É muito emocionante. A história da Bruna, de vocês, da família, é absurdo. Eu nem sei o que eu faço mais, mas eu vou fazer. Esse é um vídeo rápido. Eu queria que o Léo, agora a Rosa começa, a Rosa olhar isso aqui e fazer diferente. Qual a mensagem que você tem pra uma mãe ou pra um pai que não sabe como orientar o filho? Porque hoje a gente vive em uma sociedade diferente. Na minha época, meu pai me dava porrada e eu fazia o que ele manda. E hoje não tem como. Hoje tem um convencimento e eu queria que você falasse isso e depois o Léo. Porque o Léo chegou a ir lá pra mudar pro regular e depois mudou. O que ele falaria pra um pai e pra uma mãe nessas condições? Então, primeira Rosa, o que você fala pra um pai e pra uma mãe nessa decisão, na importância e acreditar no processo, na escola? Fala aí pra você. Bom, é difícil, né? Não tem receita pronta, mas eu acho que a gente não pode se limitar ao que a gente tá vendo hoje, né? O que a gente vê no presente é muito vago, é muito limitado. Você precisa acreditar que o teu filho tem potencial, você precisa acreditar que você tá numa instituição de ensino que pode te ajudar, que vai ajudar e orientar o teu filho a chegar lá. e você tem que simplesmente ir incentivando e dando força e acreditando naquele sonho. Porque o nosso limite não é o limite do nosso filho e assim, eles são capazes, eles são capazes de muitas coisas. A mãe quer sempre o pai, quer sempre ter o filho ali do ladinho, pertinho, e eles são muito diferentes quando eles estão longe da gente. Às vezes a gente acha que a criança é limitada, é mimadinha e chega lá fora e vê que tem potencial, que é grande, que pode crescer ainda mais se tiver uma orientação adequada, especializada, que é a orientação de vocês. Então, como ele falou assim, realmente a Bruna saiu uma menina totalmente transformada, vocês transformam vidas, ajudam muito realmente nessa questão e o incentivo de mostrar o que que vem além, o que que é realmente a carreira militar, porque às vezes quando você fala a carreira militar, o adolescente que está naquela faixa etária que só quer bagunça, que só quer brincadeira, ele não consegue compreender o que vem além e, ah, eu posso esperar para depois, posso tentar depois e aí quando você vê, você já está adulto, você já está lá na frente com uma série de responsabilidades e não dá para voltar no tempo. Então, assim, eu acho que inicialmente é conversar, é mostrar ali de fato o que que aquilo ali vai acrescentar na vida dele e seguir, e dar, claro que tem que dar um empurrãozinho, meu filho, tenta lá, pelo menos tenta seis meses, se tu não gostar, depois tu desiste, mas eu tenho certeza que se começar vai levar ao fim. Obrigado pelas palavras aí, com certeza, ouça o que a Rosa está falando, que é importante. E você, Léo, fala para mim, porque você, o pai, a gente tenta nortear, a gente deixa isso com a mãe, como é que foi? Tu foi lá, matriculou, voltou, conta para mim. Então, como a minha esposa falou, não só postar nos nossos filhos, mas como eu uma vez vi uma mensagem e eu dei aula, eu dava aula até pouco tempo também, larguei o curso para poder estar mais tempo com a Bruna e todo início de aula, a primeira foto que eu botava no slide era sempre uma mensagem de autoajuda. E uma delas era uma imagem do Bruce Lee, que ele falava assim, é o maior presente que você, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a educação. Então, nós abrimos mão de muitas coisas para viver, não o futuro, mas um desejo da Bruna e eu procurei estar todo o tempo ao lado dela, tendo hoje uma condição muito melhor do que a minha esposa por ser professora e estar o dia inteiro fora de casa. Eu acompanhei a Bruna durante todo esse processo e pude ver que apesar de uma menina muito tímida, muito simples, ela sempre ali, muito focada, teve um momento da minha vida que eu falei assim, Bruna, alguém chegou para mim e falou que você não era capaz, que era para eu desistir, que essa prova é muito difícil, só que mostra para essa pessoa que você é capaz. Então, por que você não é capaz? Porque você é filha de um sargento? Essa é uma carreira que só vai para pessoas de uma condição financeira maior? Então não, a educação está aí para todo mundo, a vaga está aí para todo mundo. Então estuda, corre atrás e tudo que você precisar, tenha certeza de que seus pais vão estar aqui para te apoiar. Então, hoje, eu falo de novo, agradeço ao professor Luciano, esse cara me ligou um dia e falou assim, pai, o senhor me autoriza a botar a Bruna na escola às oito e meia da manhã numa turma que a gente selecionou aqui para ela passar o dia na escola estudando, cheguei em casa e falei com a minha esposa assim e falei, pô, o Luciano está perguntando, se eu autorizo, claro que eu autorizo que ela possa ficar mais tempo, porque, como minha esposa falou, o Matheus foi um garoto que ajudou muito a Bruna, foi um incentivo muito grande para a Bruna e nós estamos aqui hoje felizes e agradecendo muito ao 01, a todos vocês por estarem com a gente nesse ano que se enterrou e por estarem presentes na vida da Bruna, auxiliando a ela e dando a ela todo o estímulo e todo o conteúdo que ela precisou para estar hoje onde ela está. Então, assim, agradecemos de coração, falei com o Luciano, nós somos evangélicos, agradecemos muito a Deus todos os dias, eu hoje não peço nada a Deus, eu só acordo e falo, Senhor, obrigado, porque Tu me deu mais do que eu merecia e Tu estás dando não somente a mim, mas a mim e a toda a minha família. Então, assim, muito obrigado que vocês possam transformar vidas cada vez mais sabendo que não só transformar vidas, mas vocês estão dando oportunidade para que os jovens possam sonhar. Então, o sonho, ele não fica somente na nossa vida, nós temos que dividir eles e vocês estão fazendo com que esses jovens possam sonhar e viver esse sonho, porque não é somente sonhar, é sonhar e viver um sonho. então, eu durante algum tempo ficava todo dia, pô, Senhor, que a Bruna vá para a intendência, que a Bruna faça a intendência, porque a Bruna pode vir trabalhar no Rio, hoje não. Se a Bruna quer ser aviadora, que a Bruna vá e faça o que o coração dela pede e que o Senhor programou para a vida dela. Então, mais uma vez, agradecer ao Zero One, agradecer a você, Luciano, e a toda a unidade de olaria que pôde estar junto com ela nesse período aí, incentivando e apoiando ela sempre. Vamos ver, Luciano, ver se ela quiser. Eu vou apresentar ela para o comandante lá da da torre do Galeão, ver se eles estão disponíveis, lá o França, ou a Débora, da minha turma lá, a Major também. Ela fez até um podcast aqui com a gente, para a Bruna já chegar lá orientada. Se sentir mais de casa. Se sentir mais de casa. Gente, muito obrigado. E aí, eu fico até pacífico que comprei essa matéria porque fica tão boa, tão espontânea. Vocês indicam o Zero One? Claro. 100%. 100%. Olha, Léo, vou te confessar outra coisa. Quando a gente colocou a Bruna no Zero One, nós tivemos algumas restrições, restrições não, né? Algumas pessoas falaram assim, poxa, vocês são malucos. Porque era um colégio novo ali em Olaria, né? A gente entrou depois, a gente pegou um colégio que já era pronto, né? Então, assim, hoje muita gente não acredita. Foi um divisor de águas, foi um divisor de águas e hoje, assim, eu gostaria que o Senhor me perdoe de ver a cara dessas pessoas que disseram, não vai. Ah, eu também, manda uma foto nossa aí. Vem pro Zero One. Não, é legal. Cara, obrigado, que Deus continue abençoando vocês, iluminando a Bruna nos voos, né? Que ela voe. Ela tem cara que você é caçadora. Tímida ela não é mais, pelo menos no vídeo aqui. Vocês vão ver o vídeo aí que... Não é? Que Deus ilumine. Obrigado, gratidão. E você, se você tá procurando uma escola que transforma a vida do seu filho, a gente vai ter bolsão agora em janeiro. Cara, se você procura alguma escola... Eu falo sempre, início, quase inicial, colhimento, sextona e diante. Tira o porrada e bomba. A gente vai pra o ensino de alto rendimento, seja na educação regular, seja na educação militar. Então, sucesso pra vocês. Venha fazer parte desse time do Zero One. E se não for no Zero One também, não tô aqui pra te vender nada, não. Transforma a sua vida. Educação, de fato, transforma a vida das pessoas. Onde que você estiver no Brasil, se você não tiver condições, vá atrás e acredite nos seus filhos. Você é a referência, você é o herói do seu filho. E as suas palavras são impactantes. Não sei se você observou aqui nesse vídeo, quando o Léo falou assim, olha a responsabilidade nossa. Pai, por que eu vou ser militar se você reclama do bombeiro? Se você é evangélica, fala a Deus. O que a gente escuta, a gente absorve. Cuidado com o que você fala perto do seu filho. Mensagem, good vibe, mensagem positiva. E ele quer ser o seu orgulho. E muitas das vezes você trava isso. Então você é importante na vida do seu filho, independente da sua condição financeira. Isso é só o momento. Você pode determinar o futuro dele. Beijo grande pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Léozão. Deixa um abraço aqui na porta, não. Deixa um abraço aqui no Léo, na Rosa. Cara, a gente abençoa um orgulho demais aí, cara. Muito sucesso pela sua carreira aí. Obrigada, pela parceria. Rosa, obrigado por tudo. Show de bola. Olha só o futebol.